Olá pessoal aqui é o professor Barone mais uma vez aqui a gente vem trazer um vídeo para responder 10 perguntas que foram feitas lá no Instagram a gente selecionou algumas delas então vamos lá mais uma vez eu lembro todos vocês se inscrever no canal estamos perto aí da máquina da marca de 100 mil inscritos vão ter surpresa então vamos lá primeira pergunta o que justifica a compra de um fundo de papel né um papel com PVP muito superior a um 1.10 por exemplo imagino que essa pessoa esteja perguntando sobre um fundo de papel bom eu acho que quando você compra com ágil é primeira coisa você tem que considerar que a rentabilidade alvo daquele fundo diminui então vamos supor hipoteticamente que a carteira implícita daquele fundo seja inflação mais 7 ao comprar com um ágil de 10% você está assumindo alguma coisa mais perto de inflação mais 6.3 então o ágil do papel faz com que tenha um desconto na taxa média implícita em grandes números alguma coisa parecida com isso aí a pergunta que eu faço é inflação mais 6.3 para você está bom está de acordo então veja como sempre você tem que ponderar outro motivo também pode ser porque aquela pessoa não tem uma posição relevante nesse fundo ele está fazendo uma compra com ágil porque em umas futuras emissões ele vai então aderir à emissão e consequentemente ajustar o seu preço médio para algo que seja mais próximo ao valor patrimonial uma vez que os fundos de papéis via de regra fazem mais perto do patrimonial se for uma pergunta de fundo de tijolo pode ser uma questão de otimismo como a possível reavaliação patrimonial tá certo mas eu entendo que a pergunta tenha sido mais direcionada a fundos de papéis vamos lá segunda pergunta quem define o valor patrimonial de um fundo imobiliário de quanto em quanto tempo isso é revisto na verdade quem define isso é um avaliador é considerando um fundo de tijolo né a administrador contrata uma uma empresa de renome aí conhecido que possa fazer uma avaliação dos imóveis três isso normalmente é feito uma vez por ano mas nada impede que você possa encurtar esse tempo tá mas pelo menos uma vez por ano isso é feito lembrando que no caso da pandemia alguns fundos de shoppings inclusive pediram contrataram reavaliações patrimoniais para ver qual seria o valuation então daqueles ativos mesmo no imersos ali a pandemia tá bom fundos de papéis fundos de fundos mesmo fundos fundos de desenvolvimento essa marcação ela é mais que imediata ali porque você tem uma questão contábil marcada a mercado então é mais fácil de você conseguir fazer essa reavaliação uma vez por mês nessas outras classes de ativo no caso do fundo de tijolo como eu disse aí sim você precisa de uma consultoria para reavaliar aquele imóvel se teve alguma vacância se teve alguma reforma que melhorou o ativo então tem uma série de questões ali que que são reavaliadas tá bom terceira pergunta professor podemos estar entrando em um novo ciclo de comprar barato e alavancar a renda bom depende aí de como você tá olhando para o mercado eu acho que sim a gente tá no novo ciclo agora eu acho que nós temos aí como fator negativo alta de juros isso realmente impacta o mercado no geral por outro lado nós podemos ter uma escassez de ativos aí pelos próximos dois anos o custo também de reposição dos ativos cresceu muito em função da pandemia o custo do material de construção cresceu muito então isso de alguma forma em algum momento pode chegar no valor patrimonial isso impactar sim o custo da construção então eu diria que sim estamos entrando no novo momento aí do mercado agora comprar barato e alavancar a renda e talvez eu acho que não acho que esse conceito ele é ele deve ser analisado caso a caso dentro das condições específicas de que aquele negócio está ocorrendo tá bom bom seguindo em frente vale a pena aumentar a posição em shoppings neste momento se você estiver olhando para um ciclo de dois anos um ano e meio dois anos eu acho que os fundos de shopping continuam sim sendo atrativos nas condições atuais uma vez que há além do desconto patrimonial nós não podemos esquecer de toda uma demanda reprimida que pode destravar a partir do momento que a vacinação em massa de fato ocorrer quero crer quero crer e aqui eu não quero nem levar para nenhum lado político mas eu quero crer que no segundo semestre o news flow ou seja as notícias tenderão a ter um viés mais positivo e a partir do momento que as pessoas puderem voltar frequentar frequentar os shoppings eu acho que os resultados devem voltar pelo lado negativo nós temos talvez aí alguns lojistas que não terão fôlego para sustentar suas operações nessas próximas semanas talvez um dois meses ainda desse desse lockdown abre fecha temporário tal então isso talvez possa fazer com que alguns dos lojistas não tem esse fôlego então infelizmente a vacância pode aumentar neste momento como não aumentou no ano passado no ano passado a impressão que eu tenho que os administradores foram mais coniventes com a situação era novidade para todo mundo ninguém sabia que estava acontecendo nesse cenário agora é talvez os administradores os gestores não tenham essa 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 flexibilidade aí essa flexibilização dos contratos vamos ver caso a caso a gente vai começar a ver os números a partir dos próximos relatórios gerenciais e a gente vai saber para que lado foi a vacância para que lado foi inadimplência para que lado foram os descontos tá bom uma coisa é fato e aqui eu concluo com relação a esse assunto o último trimestre do ano passado nos mostrou que realmente os shopping centers são ativos importantes o brasileiro gosta dos shopping centers as pessoas gostam realmente de passear as vendas voltaram assim praticamente no mesmo patamar de 2019 claro que o fluxo de pessoas ainda foi reduzido estacionamento também teve receita reduzida por causa do fluxo mas as vendas que realmente é um dos indicadores mais importantes a gente percebeu que elas praticamente voltaram ao que foi o fechamento de 2019 então vamos torcer aí para que segundo semestre a gente tenha esse novo cenário aí pós ou pelo menos que a vacinação esteja numa velocidade que nos dê uma um fluxo de notícias mais positivos tá bom quinta pergunta qual a sua opinião sobre a mudança do preço da emissão de BCFF imagino eu que a mudança ocorreu em função em virtude de uma remarcação patrimonial dos ativos dentro do fundo então considerando que as cotações dos fundos em geral caíram nas últimas semanas é imagino que o administrador do fundo entendeu que dar esse desconto nada mais é do que manter uma equiparação do valor patrimonial lembrando que os custos da emissão né as taxas não mudaram o que mudou foi o preço da emissão e por equivalência ficou uma coisa pela outra tá certo então entendo que esse desconto foi em virtude dessa remarcação de preços que o mercado sentiu nas últimas semanas sexta pergunta algum motivo ou apenas oscilação de mercado para queda em KNRI pergunta recorrente de novo pessoal fundos grandes KNRI XPLG vários outros fundos né HGLG vários fundos grandes mais líquidos eles são sempre os primeiros a cair no momento de correção do mercado como a expectativa do mercado mudou aí para para esses próximos meses em função de aumento de juros como eu já expliquei em vídeos anteriores é natural que esses fundos mais líquidos maiores eles sintam as cotações mais rapidamente e com esse volume que chama atenção tá bom lembrando que o KNRI ele é um híbrido entre logístico e e lajes corporativos o logístico seria o zagueiro da história mas os corporativos sentiram muito nessas últimas semanas em função da pandemia se você olhar outros fundos né BRCR HGRE JSRE então outros fundos corporativos sentiram também esses efeitos aí da pandemia tá assim como os shoppings que a gente acabou de falar agora então o KNRI ele não é uma ilha isolada então apesar de toda a sua segurança ele também sentiu a cotação a queda na cotação professor é importante sempre buscar abaixar nosso preço médio de um FII eu acho que você não deve ter essa cabeça na hora de decidir se você compra ou mais um fundo você não deve comprar para baixar preço médio você deve comprar tanto na queda quanto na alta a partir do momento que você entender que aquele ativo faz sentido para você e que o yield médio da sua carteira especialmente nesse ativo continua também fazendo sentido para você eu acho que esse é o ponto essa ideia de comprar porque caiu ou vender porque subiu normalmente essa história não termina muito bem para o investidor médio tá certo então se tá caindo e você tá confortável aumentar sua posição compre por esse motivo não por querer baixar o preço médio tá a oitava pergunta é possível montar uma carteira de fundos e utilizar os recebíveis de imediato como previdenciário bom depende muito do momento da sua vida e depende muito do volume você pode aposentar com 20 anos de idade recebendo uma grande bolada milionária e você usar os recebíveis o fluxo de recebível desses dessa sua carteira previdenciária pagar suas despesas e ainda sobrar um pouco para você continuar investindo e a sua vida vai seguir em frente tá bom por outro lado você pode estar com 60 70 anos e recebeu o grande acerto da sua vida ali quando você está encerrando a sua carteira fez todo um acerto na empresa que você trabalhou durante vários anos FGTS tudo e aí ou vendeu alguns imóveis que você tinha e quer montar uma carteira previdenciária em fundos imobiliários e também usufruir da renda a dica que eu dou falando genericamente tá use 75 80% da renda e reinvista pelo menos 20% desses rendimentos mensais como um seguro de médio longo prazo para a inflação tá bom então em grandes números se você recebe 10 mil reais de rendimentos em fundos imobiliários use 7.500 8 mil reais mas reinvista pelo menos 2 mil todos os meses que é uma forma de você criar esse colchão aí contra a inflação no longo prazo uma vez que como eu já expliquei inclusive recentemente no meu canal que esse essa proteção da inflação em fundos imobiliários ela ocorre no longuíssimo prazo mas às vezes dependendo do recorte que você tiver usufruindo desse benefício você não vai senti-lo então para ter esse seguro esse colchão reinvista uma parte tá bom nona pergunta o que está acontecendo com ggrc11 na verdade não é o que está acontecendo é o que não aconteceu a pergunta tá um pouquinho diferente ele ainda não fez as alocações é do dos ativos né nos ativos em função dos recursos que eles captaram então este atraso nas alocações e o gestor ainda não 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 mostrou exatamente para que lado que ele vai alocar aí no curto médio prazo então mercado fica um pouquinho mais estressado e o que está acontecendo ele tá buscando naturalmente o seu valor patrimonial a história se repete né toda vez quando um gestor começa a ter alguma dificuldade com fundo seja lá qual for a sua natureza naturalmente vai se deslocando para o valor patrimonial quando ele está com um ágil e se nada acontecer aí aí o ágil vira desconto vira deságio né e aí as pessoas começam a duvidar da capacidade de gestão isso não vale só para ggrc isso vai para qualquer outro tipo de fundo tá certo vale para qualquer situação para qualquer estratégia então ggrc a pergunta é mais do que não aconteceu do que está acontecendo tá certo só fazendo esse trocadilho aí com a sua pergunta e a última pergunta a décima posso ser eu um colecionador de cotas e nunca querer vender isso é muito mais uma filosofia de investimento do que qualquer outra coisa eu acho que você tem que ser um colecionador de cotas independente do fundo tá você deve colecionar cotas de fundos imobiliários que são pequenas maquininhas de fazer dinheiro mensalmente para você se você não quiser vender é muito mais uma filosofia de investimentos eu conheço pessoas que compram cotas de fundos e de repente por algum motivo aquele fundo não tá indo muito bem ou aquele fundo ficou muito caro ou gestor já não tá tendo uma interlocução muito boa com o seu cotista com seu cotista mas ele prefere não vender ele fala bom vou deixar aí em algum momento se resolve filosofia de investimento vai chegar uma hora que esse investidor pode ter 30 40 50 fundos imobiliários e alguns foram ficado foram ficando ali caindo no ostracismo da própria carteira da própria estratégia tudo bem respeito mas entenda que isso é uma filosofia de investimento outros podem ser um pouco mais ativo a partir do momento que ele perde a confiança na gestão ou que ele entende que há uma relação de troca em que você vai ter mais retorno e menos risco ao fazer a troca ele então faz esse movimento acho que é filosofia de investimentos cada um deve se ancorar naquilo que ele se sente mais confortável tá bom então é isso 10 perguntas 10 respostas e um pouquinho mais do que 10 minutos quase fechamos em 10 minutos foram 12 minutinhos aí espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo valeu tchau tchau pessoal e aí e aí A CIDADE NO BRASIL